Aô seguidores, tudo bem seus loucos da cabeça? Espero que sim, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Temos aqui mais um resultado hiper mega atualizadíssimo para vocês. Vamos medir a temperatura, gente. Se inscreva no nosso canal aí, ative o sineto de notificações e deixe o seu joinha maroto para fortalecer o nosso canal, beleza? É, pessoal, vamos lá porque o bicho está pegando aí. Temos aqui Camila de Lucas com 28,63% e Gilberto Nogueira com 4,42%. Pouca com 66,95% dos votos. Pouca aqui no portal Notícias da TV está pedindo para ser a 16ª eliminada do Big Brother Brasil. Parece que Pouca vai sim sair do reality show global aí, viu gente? O bambu está gemendo. Vamos lá para o resultado da UOL. Temos aqui a Camila de Lucas com 28,1% dos votos, né? 28,01% dos votos. Gil do Vigor se contra com 7,42%. Camila de Pouca assumindo aí a primeira posição com 64,57%. Não tem jeito para Pouca, não tem para onde correr. Vai ser eliminada? Vai, viu gente? Com toda certeza aí do mundo. E aí, gente, vale ressaltar que vai começar também outro reality show aí, é o tal do No Limite. É, pessoal, o bicho vai pegar aí. No Limite vai começar aí. Fique ligadinho aí porque o bicho vai pegar. E aí, comente quem vai ser eliminado e por quê? Quero ver o seu comentário aqui abaixo deste vídeo. Valeu, até a próxima. Voltaremos aqui para entregar o eliminado da noite, beleza? Então, valeu, até a próxima.